Fala aí galera, eu sou o Nato começando mais um vídeo aqui no canal Bom, hoje vamos estar reagindo a uma série, trailer da série que eu tô gostando pra caramba Que é o Speak Blinders, mano Sexta temporada trailer, eu não sei porque tem um BBC ali, tá bom, mano Sei lá, acho que era a CBBB, não tô brincando É, trailer de um minuto e meio, vamos ver se a gente consegue ver algumas coisas Ah não, BBC é o nome do canal do cara, desculpa aí, perdoa, eu tava aqui, porra, desculpa Tá bom, me perdoa E mano, vamos ver aqui, um minuto e meio, tá certo, tá em segundo em alta dos vídeos E mano, já comenta aqui embaixo qual é a série que você mais gosta, tá bom Pra mim é Speak Blinders e Stranger Things que estão ali, tá bom É as duas séries aí que eu mais curto Tá bom, então vamos ver como é que ficou isso aqui, vamos analisar tudo Play Ah mano, tive que começar de novo aqui porque eu desliguei a tela sem querer com a lâmpada Tem que analisar, mano, eu não posso perder nenhuma parte Calma aí The bodies and the rhythm Nothing will compare One more time O que é isso, mulher? Você é um inimigo muito poderoso. Isso vai ser o fim de isso. Você tem um bom trabalho, Tom. Esse um de nós não vai estar aqui para lá. Um último trabalho para ser feito. Tomi! Mano, morreu. Mas sacanada. Então a gente vai ter que ir para o resto. Cara, é curto demais para o cara entender alguma coisa, mas que trailer foda, velho. Mano, tem umas partes aqui aparecendo o Thomas Shelby dando tiro. No último episódio da quinta temporada, ele já estava meio louco, né? Porque ele não conseguiu matar o cara. Daí aqui no trailer, mostra ele dando tiro e depois dentro de uma igreja. E o irmão dele ali com alguma coisa escrita no peito, né, meu? Mas tem sangue na cabeça, então... E depois aparece a esposa do John, que morreu na quinta ou na quarta temporada, não sei. Já bem mais velha, né? E aparece também aquele maluco lá que supostamente tem atraído eles, né? A mãe do... A mãe não. O filho da Polly aparece aqui também. Cara, mano, só pela cara dele já dá para ver que vai fazer merda na série, tá bom? Muito... E tipo, supostamente tem atraído eles na quinta temporada, na quarta, não sei. Na quarta, não sei se ele aparece. Daí ele tem uma esposa lá, tipo, metida para caralho. Só no rosto dela dá para ver. Ela espulha para caralho, aquela loira lá. E tipo, além de ser metida, é feia para caralho. Nariz empinado e acha que está lá em cima, né? Mas eu acho que o Thomas devia... Só para mostrar que ele é o cara, mano. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa série aqui. E vamos ver o que é... Tipo, eu ia falar mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. E, mano, se você quiser que eu traga um outro react de algum trailer, de algum filme aí. Um novo que vai sair. É só você comentar aqui embaixo. Muito obrigado a todos que eu te tirei até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Dá um abraço, um beijo no coração. E eu fui.